Olá todo mundo, eu sou a Isa e hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês o meu mais novo jogo e talvez o melhor de todos que eu já fiz. Não sei se seria o meu jogo ou o nosso jogo, não adianta falar nosso agora que só tem eu aqui falando, né? Mas esse jogo foi feito com 7 pessoas, essa foi a maior equipe que eu já fiz de jogo na minha vida. Sério, e foi incrível, sinceramente, eu gostei de trabalhar com 7 pessoas, aliás, eu conhecia todo mundo, né? Todos os amiguinhos, então assim... Ah, e só um aviso também antes da gente começar, tá muito quente, tá muito quente, eu tô tendo que gravar janela aberta. Então se vocês ouvirem passarinho, cachorro, codorna, porque tá muito quente, não tem como eu fechar essa janela, sério. Não que ela esteja servindo pra muita coisa. Bom, esse jogo foi feito na matéria de experiência criativa com foco em acabamento. Eu falei um pouquinho sobre ele no vídeo sobre o quarto perito, você pode assistir clicando aqui nesse card. E ele realmente, assim, ficou muito bem acabadinho. E eu trabalhei como artista nesse jogo. Gente, eu posso falar agora que eu fui artista na faculdade, mãe, eu fui artista em algum momento. Ai, muito loucada, eu fui artista 3D nesse jogo, foi muito legal. O tempo de desenvolvimento dele foi de uns 3 meses, que foi o tempo do período, do semestre em si, né? E essa é a página dele aqui no It.io. O link tá aqui na descrição, lembrando que ele é apenas para PC, porque, gente, é mais fácil pra gente que tá começando a fazer jogos pra PC do que jogos pra celular. Essa página tá incrível, incrível. Ele tá baixando ali, já tem um tempo que ele tá baixando, tô com medo que ele não baixe inteiro até eu poder gravar, mas tudo bem. E antes de mostrar o resto da página que tá incrível, eu vou mostrar pra vocês o Twitter. Esse foi o primeiro jogo que a gente fez no Twitter, eu gostei muito. A gente conseguiu bastante retweet, assim, até, tipo, na questão seguidor, não foi muito, mas a gente tinha um engajamento muito bom, sabe? Então, muito legal isso, a gente postou várias coisas aqui, vários timelapses, ó. Muitas coisinhas legais. Eu tive que parar de postar timelapse, porque o meu aplicativo bugou, mas muitas coisas legais foram feitas, olha só. Tinha também no meu vídeo ali que apareceu no lado, porque eu faço várias coisas ao mesmo tempo. Mas muitas coisas legais foram postadas aqui, é... Ai, eu muito... eu fiquei muito orgulhosa do resultado final, e eu realmente acho que esse foi o melhor jogo que eu já participei, que eu já fiz junto com os meus colegas, porque ele ficou realmente bom, acho que é o melhor jogo que tem no meu Itch.io atualmente. Vamos dar uma olhada, então, nessa página linda, maravilhosa que temos aqui. Não vou mostrar o videozinho, porque o videozinho aparece no jogo. Essas aqui são algumas imagens que a gente tem do desenvolvimento do nosso jogo. E aqui estão todas as nossas pessoas que, de alguma forma, contribuíram pra criação do jogo. E também as pessoas que fizeram o jogo, no caso, a nossa equipe, né? Nós temos o Biscuitos 12, que ele foi o artista principal, o Lee Jardis. Lucas Schermack, Matheu Mugi, eu... eu ia falar a Isa. O Vitor Lammers, o Dunk e a Eloísa, que é a Pink Strain. Bom, os cargos estão aí, a gente teve bastante artista, porque teve que fazer muita coisa mesmo assim, a gente pegou alguns assets da internet, porque não tem como fazer tudo, era muita coisa. Eu fiz o game design também, acho que a maioria das pessoas participou no game design, né? E eu também fiz algumas dublagens no jogo, gente. Sim, voltei. Eu voltei. Sempre dublando, né? Porque não dá. Depois que eu comecei a dublar, nunca mais parei. Essa é a verdade. E a gente também tem aqui uns special tanks para algumas pessoas que ajudaram a gente nessa jornada desse jogo. Que foi... olha, deu trabalho, gente. Vamos agora abrir o jogo e... Tô muito ansiosa, gente. Tô muito ansiosa. Vou botar aqui meu fonezinho, né? Porque tem som, tem eu falando, tem de tudo. Que cor que vocês querem? Vou botar isso. A gente vem aqui, ó. Depois que você baixa a pastinha, você extrai ela. E vai aparecer outra pastinha. Aí você clica e clica em anxietywires.exe. Ó, ó. A gente vai botar em português, tá? Vou botar em português. In a house, a bit far off the city, lived a humble family. The father had a toy workshop, where he built his toys. The mother was a simple housewife. And the daughter, a beautiful young child that liked everything that her father did. The father then made a doll for his daughter. The girl was extremely happy and amazed with her new and beautiful doll. But on a certain day, the family left. Leaving the doll and the house behind. The days passed by. Months passed by. Years passed by. But the family never returned to the house and... Unfortunately, that the beautiful and adorable doll started to get worn and deteriorated. So, gente, não tá em português o videozinho. A gente tá trabalhando em legendá-lo. Olha só, esse é o início do jogo. Onde eu estou? Acho que este é o caminho certo. Mas, resumindo o vídeo, o pai... O que vocês estão procurando devem estar aqui. Fica quieta. Resumindo o vídeo, o pai da menina, né, o pai da família, ele era um marceneiro e ele fez essa bonequinha pra ela. Só que um dia eles tiveram que sair e eles deixaram pra trás a bonequinha. Tudo aqui é de madeira. E provavelmente feito nessa mesa. Olha, gente, a mesa que eu fiz. Olha essa vela que linda. O foco do jogo é a exploração. E a ideia dele, como diz o nome, é sobre o medo. Como o medo, ele prende a gente. E se a gente se soltar desse medo, a gente consegue explorar coisas incríveis. Algumas letras estão faltando. Óbvio que eu ia cair. Ó. Aqui é muito alto. Faz muito tempo que ninguém entra aqui. Aqui tá muito escuro. E eu não gosto do escuro. Gente, tá muito lindo. Eu sei que ele é um pouco escuro, mas essa era a nossa ideia mesmo. A estética do jogo, a gente se inspirou bastante em... No Tim Burton, no geral, nos filmes dele. É quem se inspirou também em Unravel. Bom, foram muitas referências. Joguinho de chão, galera. Ai, olha que bonitinha ela. Olá. Tem alguém aí dentro? Ai, se você quiser deixar o mouse, que louca. Ai, olha que lindo. Ai, é o YouTube do vídeo. Que coisa mais linda. A luz entrando. Uh, o que? O que foi? Opa, você me assustou. Quem? Quem me assustou? Gente, a Bali Bali não tá aqui. Baliane. Cadê ela? A Bali Bali era pra eu estar aqui. Pra ela falar... Ai, olha. Ela tá ali. Não sei, gente. Bali, me responda. A Bali não quis falar comigo. Bom, gente. É um jogo de exploração. Então, assim. Eu jogando ele não vai trazer muita coisa. A não ser que você jogue, sabe? Cada pessoa vai ter uma experiência diferente. Já que eu foco a exploração. Então, eu sou péssima. Não consigo subir em nada. O meu monitor é muito velho. Então, aqui tá realmente muito escuro pra eu enxergar. Mas, talvez, pra vocês... Fique melhor, dependendo da qualidade do seu monitor. Tô me sentindo tão pequena. Ai! Tô ficando nervosa. Ó, gente. Tem muita coisa que eu fiz. A mesa. O painel de ferramenta ali. Não sei se vocês estão enxergando. Tem também essa caixa. A textura a gente dividiu entre eu e o João. Mas, é muito legal você jogar um jogo que tá tão lindo, assim. Tá com a iluminação perfeita. E ver essas coisas lá, tomando vida, sabe? É muito lindo. Acho que eu não sei subir a escada. Tinha uma coisa que eu queria mostrar pra vocês, que é o projetor. Mas, acho que eu não consigo subir até lá. Oi, é o Matheus. Eu tô editando o vídeo e eu percebi que a Isa queria muito mostrar o projetor. Então, eu dei uma jogadinha e eu consegui subir a escada pra mostrar o projetor pra vocês. Uau. Quantas estrelas. O que tá escrito aqui? Bom, é isso. Então, vamos voltar pra finalização do vídeo. Bom, gente. Esse é o jogo. Ele é um jogo com foco em exploração, como eu disse. Então, cada pessoa vai ter sua experiência. Vai poder explorar coisas diferentes. Eu sou muito ruim mecanicamente. Então, é muito difícil pra eu mostrar tudo pra vocês. Mas, eu achei que ficou incrível o resultado. Todo mundo cooperou. Todo mundo trabalhou muito bem. E eu fiquei muito feliz, gente. Esse foi o melhor jogo. Comparem aí com os outros jogos que eu já fiz. Com os outros vídeos que eu já fiz. Pra vocês tirarem as conclusões de vocês. Então, comenta aqui embaixo o que você achou do jogo. O que você achou de tudo. Comenta aqui embaixo. Se você gostou. Se você não gostou. Dê os seus feedbacks. Entra também na página do Itch.io e comenta lá. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o seu like. Não esquece de se inscrever aqui no canal. E te deixar a sua opinião sobre o jogo. Tchau.